Nesse vídeo é que eu vou mostrar a vocês a localização de todas as estátuas de rostos no capítulo 2. Então é assim galera, aqui nessa localização que eu acabei de mostrar a vocês, essa é a nossa primeira estátua. A gente vai até ela, que ela vai estar aqui. Beleza? Se chegar aqui, aperta R2. Para mim é o R2, para você eu não sei, desse lado. Mas só chega aqui e aperta que vocês pegam primeiro. Tranquilo. Nosso próximo. Saindo aqui do mesmo local, a gente foi ali para trás pegar o último. Vocês vão vir aqui pelo lado direito. E vocês vão passar aqui por uns carinhas que vai ter aqui também nessa área. Continuem em frente. Cuidado que tem uns carinhas ali em cima, que eles ficam jogando mais bomba na gente. E aqui vocês vão encontrar a nossa segunda estátua. Beleza. Bora para o próximo. Nosso próximo galera, saindo aqui desse mesmo local, a gente vem aqui para o lado direito. Agora, vou vir aqui por cima. Vou continuar. Essa é a nossa terceira estátua. Eu já derrotei os caras que estavam aqui, para eles não atrapalhar a gente. Vai ser mais fácil, mas vocês vão ter que derrotar uns carinhas que são chatos. Sobe aqui. Continua. E agora vocês vão encontrar a terceira estátua aqui na frente. Beleza. Nosso próximo. Nosso próximo, rapaziada. Aqui desse mesmo local que vocês começaram. A gente vai vir agora para o lado esquerdo. Vamos continuar em frente. Tem essa entrada aqui. Só vai. Vamos virar aqui para o lado esquerdo. Lá subindo. E vocês vão encontrar essa estátua aqui na frente. Apertar R2. O botão de ação que vocês tiverem. E bora para o nosso próximo. Nosso próximo galera. Vocês vão viajar aqui para essa localização do mapa que eu estou mostrando a vocês. Ok? Quando vocês chegarem aqui no aglomerado rochoso. Eles vão vir aqui por esse caminho. E vão encontrar aqui mais uma. Que é essa aqui. É a nossa quarta. Beleza. Continuando. Saindo do mesmo local pessoal. Pegou a última ali. Agora vocês vão vir para trás. Vai ter essa caverna aqui. Vocês vão querer subir aqui do lado direito. Tem um caminho. Esse aqui. Vamos continuar em frente. Claro que vai ter um pessoal aqui para brigar com vocês. Mas é de boa. Tudo tranquilo. Agora vocês vão virar aqui para o lado direito. E vocês vão encontrar essa estátua aqui. Beleza. Nosso próximo galera. Saindo da mesma localização. Ok? A gente vai pegar esse caminho aqui do lado esquerdo. Por aquela estátua já ali. E agora vocês querem entrar aqui nessa porta gigante. E vocês vão encontrar um boss de pedra aqui na frente. Para vocês derrotar. Ou melhor. Ele vai ficar brigando com outros. Ou seja. Vão ser dois bosses para vocês derrotar. O que eu aconselho a vocês? A focar nesse boss que está aqui na frente. E lutar com esse. Ok? Eu já fiz um vídeo mostrando como eu matei esse boss. Mas foi sozinho. Eu aconselho a vocês. Enquanto ele está brigando com aquele ali na frente. A você ir derrotar o grandão. Beleza? Depois você derrotar ele. Essa quest fica pronta. E vocês vão ganhar aqui uns itens bem valiosos. Que vai ajudar vocês. Como o coração de pedra. Tranquilo? Então é isso aí pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil. Tamo junto. Vou mostrar aqui também. Vou chegar aqui. Até o próximo. Valeu! E aí Tchau, tchau.